Santa Dulce dos Pobres, Virgem, Vésperas Deixe o seu like e o seu pedido de oração nos comentários e ao final compartilhe esta oração Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém, Aleluia Hino Jesus coroa das virgens, por virgem mãe concebido Perdoai os nossos pecados, atendei o nosso pedido Por entre as virgens passando, entre alvos lírios pousais E a todas elas saudando o prêmio eterno entregais Por toda parte onde fordes, as virgens seguem cantando E os mais suaves louvores vão pelo céu ressoando Nós vos pedimos a graça de um coração sem pecado Qual diamante sem jaça Por vosso amor transformado, ao Pai e ao Espírito unido Vos adoramos, ó Filho, por virgem mãe concebido Das virgens todas ao círculo, salmodeia Antífona Deus nos cerca de carinho e proteção Salmo 124 Quem confia no Senhor é como um monte de Sião Nada o pode abalar, porque é firme para sempre Tal e qual Jerusalém toda cercada de montanhas Assim Deus cerca o seu povo de carinho e proteção Desde agora e para sempre Pelos séculos afora O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo O domínio dos malvados Sobre a sorte dos seus justos Para os justos não mancharem suas mãos na iniquidade Fazei o bem, Senhor Aos bons e aos que tenham um coração reto Mas os que seguem maus caminhos Castigai-os com os maus Que venham a paz a Israel Que venha a paz ao vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus nos cerca de carinho e proteção Antífona Tornai-nos, Senhor, como crianças Para podermos entrar em vosso reino Salmo 130 Senhor, meu coração não é orgulhoso Nem se eleva arrogante o meu olhar Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Fiz calar e sossegar a minha alma Ela está em grande paz dentro de mim Como a criança bem tranquila amamentada Num regaço acolhedor de sua mãe Confia no Senhor, ó Israel Desde agora e por toda a eternidade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Tornai-nos, Senhor, como crianças Para podermos entrar em vosso reino Antífona Tornai-nos, Senhor, como... Desculpa Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis O cântico é de Apocalipse Capítulo 4, versículo 11 Vós sois digno, Senhor, nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor, nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos remiu vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis E iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Leitura breve Tirada da primeira carta de São Paulo Aos Coríntios, capítulo 7 Versículos 32 a 34 O homem não casado É solícito pelas coisas do Senhor E procura agradar ao Senhor Do mesmo modo A mulher não casada e a jovem solteira Tem zelo pelas coisas do Senhor E procuram ser santas de corpo e espírito Responsório breve As virgens amigas ao rei se dirigem Entre cantos de festa e com grande alegria As virgens amigas ao rei se dirigem Entre cantos de festa e com grande alegria Entre cantos de festa e com grande alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo As virgens amigas ao rei se dirigem Entre cantos de cantos de cantos de festa e com grande alegria Magnificat Antífona Ó vinde esposa de Cristo Recebei a coroa da glória Que o Senhor preparou para sempre Traz-se sobre você o sinal da cruz A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu-se em nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido a nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó vinde esposa de Cristo Recebei a coroa da glória Que o Senhor preparou para sempre Preces Coloque o seu pedido de oração Nos comentários Com alegria celebremos a Cristo Que louvou quem guarda A virgindade por causa do reino dos céus E lhe peçamos Jesus, rei das virgens Ouvinos Cristo, que chamastes a vossa presença De único esposo A igreja como virgem casta Tornai-a santa e imaculada Jesus, rei das virgens Ouvinos Cristo, ao vosso encontro com as santas virgens Saíram Saíram com lâmpadas acesas Não permitais que venha faltar o óleo da fidelidade Na lâmpada de vossas servas consagradas Jesus, rei das virgens Jesus, rei das virgens Ouvinos Senhor, em vós a igreja Virgem guardou sempre uma fé íntegra e pura Concedei a todos os cristãos a integridade e a pureza da fé Jesus, rei das virgens Jesus, rei das virgens Ouvinos Dai ao vosso povo Regozijar-se com a festa De Santa Margarida Maria Ou melhor De Santa Dulce dos pobres Que ele possa alegrar-se Com sua intercessão Jesus, rei das virgens Ouvinos Jesus, nosso Senhor Olhar com bondade para todos os consagrados e consagradas Em especial As irmãs da fraternidade São João Paulo II Jesus, rei das virgens Ouvinos Jesus Pela intercessão de Santa Dulce dos pobres Olhar com bondade Cada pedido de oração descrito nestes comentários Jesus, rei das virgens Ouvinos Recebestes as santas virgens para a senha de vossas núpcias eternas Admiti com bondade No banquete celeste Os nossos irmãos e irmãs falecidos Jesus, rei das virgens Ouvinos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ó Deus de misericórdia Que concedestes a Santa Dulce O dom de socorrer os necessitados Nas suas enfermidades Dai-nos por seu exemplo O espírito de pobreza E a graça de vos servir com solicitude Nos irmãos sofredores Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza a vida eterna Amém Peço encarecidamente A grande maioria das pessoas Irmãos Rezam as laudes e as completas E poucos rezam as vésperas Ajude-me a compartilhar esse vídeo Para que chegue a mais pessoas O acesso às vésperas Às vezes a pessoa reza as laudes e as completas E precisa desse vídeo Para poder acompanhando aqui No seu dia a dia Nos seus afazeres Conseguir rezar as vésperas também Muito obrigado Deus te abençoe E viva Cristo Rei